E tudo pronto pra bola rolar aqui na Arena Fonte Nova. Apito o árbitro, rola a bola. Os dois na briga por Vagala Libertadores. Bola vai voltar lá de novo, vai voltar lá de novo. É o Arthur, dominou, cruzou a bola, bate na zaga. Se chegar é perigo, Nino Paraíba chegou. Foi pro fundo, cruzamento, bate a bola na marcação. Recuperação de bola pra Douglas. Quase que o Guerreiro tomou a bola dele. Olha a roubada, outra roubada de bola do Inter. Bate, bate, sobrou com o Guerreiro. Totózinho pelo alto, saiu do gol, Douglas. No nosso show de imagens, levantamento pra área, o toque. Nas duas traves, voltou, não entrou, incrível. Incrível. Com esta deu de testa nela. Bola bateu num poste. Deixa eu ver o Bahia, marcou todo o cruzamento por baixo. O Bruno Fux cortou. O Internacional chegando, Douglas. Parede, invadiu a área, parede. Cruzamento em cima do Juninho, voltou a parede pro meio da área. Lucas, não sei se você consegue detectar o que o Roger tava falando ali. Pera um pouquinho. Quem sabe na bola parada. Levantamento, o toque de cabeça. Essa bola vai sair do outro lado. Lucas Fonseca se chocou com o lomba. Vem Bahia. Arthur, Nino Paraíba pedindo na lateral, o Arthur de longe. Bola venenosa. Bola venenosa. Cruzamento do Heitor Douglas. Tá valendo mais pontos essa pergunta agora. Prêmio final do Fanatico. Deixa eu ver esse tiro que vem de fora. Que veneno. Passou por cima do gol. Bruno Fux levantou. Toque de cabeça. A bola vai passar, vai pra linha de fundo. Olha o veneno aí do Marco Antônio. Toque do Juninho pra fora. Quando ele tocou, o companheiro já tinha ido. Vem bola de longe. No meio do caminho, o Guerreiro. Pé da esquerda, a bonga. Olha o Bahia chegando. Cruzamento. Escapuliu. Invadiu a área. Guilherme Parede. Marco Antônio por elevação. Bola com muita força. De lado com o Zeca. Vai o Zeca. Vai adiantando o Zeca. Pé direito. Peraí, olha o Inter chegando. Guilherme Parede. Que bola pro Guerreiro. Gol! O Internacional! Guerreiro! Guerreiro num passe sensacional do parede. Nesse... Nino Paraíba recuou errado. Olha o Inter de novo! Gol! Nino Paraíba recuou errado. Dele! Paredes! Guilherme Parede! Em três minutos, primeiro, ele dá uma assistência espetacular. Depois, desperto no lance. Ele aproveita o vacilo do Nino Paraíba. Roupa a bola! Roupa a bola! Limpa o Douglas e toca para o fundo da rede! Eu não sei se o Nino tentou a bola para o zagueiro. Se ele tentou a bola para o goleiro. Seja lá o que ele tentava fazer, ele não conseguiu. A bola ficou no meio do caminho. E o Guilherme Parede foi esperto. Deu o tapa, botou na frente. Vai lá e desequilibra. Deixa eu ver o Marco Antônio. Olha o Bahia chegando no Marco Antônio. Bate em cima da zaga! Bola para a linha de fundo. Jogadores do Internacional reclamaram a condição de impedimento. E pela postura que a gente está vendo. E olha a bola roubada. Olha o Gilberto para fora! Está congestionada a área do Inter. Levantou o Marco Antônio. Muita força lá no segundo pau. Guerra para o meio. Está viva essa bola. Nino Paraíba em primeira! Passa a bola no desvio! Pediu bola na frente o Guerreiro. O Guerreiro estava apontando ali na frente. Para o fundo, o Nino Paraíba cruzou. Era o Fernandão. Vem o Inter de novo. Vem o Inter mais uma vez. E o Potker vai ganhar o escanteio. Arthur! Gol! Bora, Bahia! De vez em quando tem que ter sorte também. A sorte de vez em quando tem que virar. Arthur! A bola bateu na trave e voltou. A bola bateu no lobo e morreu lá dentro. Diminui o time do Bahia. Arthur bateu na perna esquerda. Ela bateu na trave e na cabeça do lobo umas duas vezes. Marco Antônio vai para a jogada individual. Cruzamento! Nino Paraíba! Outro cruzamento! Toque do Fernandão! Para o Loma pegar! Olha o bote certeiro do Ederilson agora! Olha o Inter chegando! Guerreiro invadiu a área! Guerreiro! Coal! Goal! Gol! Paulo Guerreiro de novo De categoria Contra-ataque mortal Erro na linha de passe do Bahia ali Do Lucas Fonseca com o Guerra Piso na bola, Guerra roubou Vem o tiro Já no Bahia e daqui a pouco o Bruno Silva no Inter Deixa eu ver a bola que vem pra área De soco o Lomba Olha o Bahia, descida é boa pro Bahia Rogério de fora Lomba Bola lá pela esquerda Giovani no cruzamento Cruzamento pra área Rolou no Nino Cruzamento pra área Lá pro outro lado Toca de cabeça do Lucas Fonseca pro Juninho GOOOOOOOL Que beleza de gol de Juninho pro Bahia Na jogada da dupla de zaga Levantamento pra área O toque de cabeça do Lucas Fonseca pro Miolo E o Juninho numa felicidade E o Juninho numa felicidade, cara De primeira Sem deixar ela cair no chão Fica o rebote pro time do Inter Potker Perna esquerda Direto nas mãos do Douglas Levantamento Levantamento Toca de cabeça do Fernandão Vai sair Marcelo Lomba Pra ficar com ela Vai levando Tapa pro Potker Bateu na rede Pelo lado Faias na Fonte Nova Pro Bahia Que perde mais uma em casa